O rapaz foi baleado, até aí tudo bem. Agora você imagina só, aquele seu amigo que você desde novinho compartilhava suas histórias, cresceu juntos, iam jogar bola junto, brincavam o dia todo. Você ia na casa dele, ficava junto com a mãe, batendo papo, a mãe fazia aquela janta pra vocês. No outro dia você ligava pra ele, ô, vem cá, o que você tá fazendo? Vem aqui em casa, minha mãe fez um bolo pra gente aqui, vamos bater um papo aqui, depois meu pai vai levar a gente pra dar uma volta. Aquele amigão mesmo do peito, sabe aquele amigo que você sempre confiou, compartilhou as histórias desde cedo? Pois é, você passa a vida inteira com esse cara, vocês ficam mais velhos, aí um dia esse rapaz chega e faz o seguinte, vem cá, vamos dar uma volta? Vamos passear um pouco? É claro que você confia no cara, o cara é seu amigo de infância. E aí de repente, sabe o que acontece? Dentro do carro você começa a perceber que ele tá fazendo um caminho meio esquisito, tá te levando pra um lugar que não era o combinado. Aí você descobre que o seu melhor amigo de infância vai tentar te matar. Já pensou nisso? Pois é, é com essa história que o Balanço Geral começa agora. Quem conta pra gente é o repórter Serginho Ribeiro, na tela do BG. Você já ouviu aquela velha expressão? O amigo da onça? Pois é, foi o que aconteceu aqui no Jardim União da Vitória, na zona sul de Londrina. Rodrigo estava sentado em frente de sua casa, numa noite tranquila, quando de repente vinha um carro chegando. No veículo, seu amigo de infância, de nome Renan. O Renan desceu do carro e passou a conversar com o Rodrigo. Na sequência, convidou o amigo pra dar uma volta. Afinal de contas, precisavam trocar ideias, principalmente sobre coisas antigas. Renan, então, abriu a porta do passageiro, pedindo pra que o Rodrigo sentasse no banco, pra que eles pudessem, então, conversar. Rodrigo, por sua vez, rapidamente confiando no amigo, sentou e de sua casa saiu com o Renan dirigindo o veículo. E o Rodrigo Aparecido Soares, de 27 anos, ficou desconfiado depois que o muy amigo, o tal Renan, rodou por várias ruas ali do Jardim União da Vitória. Pouco depois, já no Jardim Nova Esperança, também na zona sul, e com a certeza que tinha caído em uma armação, o rapaz entrou em luta corporal com o agora ex-amigo, conseguindo logo na sequência sair correndo do carro. Ele tentou se esconder em meio ao matagal, mas mesmo assim, correndo, acabou sendo baleado. Já passava da meia-noite quando o Rodrigo, sentindo seguro, sabendo que o amigo da onça tinha ido embora, saiu do meio deste matagal. Foi aí que ele conseguiu ligar para o SEAT e pedir socorro. Mesmo apavorado, com medo, Rodrigo, então, recebeu o atendimento médico. Essa equipe foi até o local, fez todo o procedimento necessário para o atendimento dessa vítima. Os sinais estais estavam todos estáveis e foi encaminhado para a Santa Casa para ter uma melhor avaliação. Rodrigo Soares foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina e não corre risco. O projeto está ainda no corpo, provavelmente vai passar por essa cirurgia. A polícia militar foi chamada e com informações sobre a situação. E tendo o nome do tal Renan, tentou capturá-lo, mas até agora não conseguiu. Esse rapaz não quis dizer a motivação, por que ele sofreu essa tentativa de homicídio, mas tudo leva a que são motivos que ainda estão pendentes, são situações de quando eles vivenciaram o período da sua adolescência e que agora esse rapaz criou coragem e vem tirar satisfação contra ele. O que é interessante, muitos desses casos as vítimas preferem permanecer caladas porque estão envolvidas também em casos, em situações de crimes e para não se complicar e para não ensejar aí uma providência por parte da polícia, preferem permanecer caladas. E também, infelizmente, essas vítimas acabam buscando fazer justiça com as próprias mãos. A polícia militar continua na caça do Renan, o tal amigo da onça que está foragido.